Doutora, ontem tivemos aqui uma eleição que agora inicia um mandato importante para a comunidade respiratória portuguesa. Pode-nos dizer qual foi? Sim, eu fui eleita secretária do grupo 2 dos Acute Critical Care. É uma assembleia importante em que falamos nos doentes críticos respiratórios, não só estão internados em cuidados intensivos, mas também os doentes sobre ventilação não invasiva, em agudos e é muito importante para nós portugueses e a SPP. Neste momento os dois secretários são portugueses, temos o secretário da não invasiva é português e eu dos Acute Critical Care também. E quem é o outro secretário? É o professor Vinque. Muito bem, quais são os objetivos desse departamento, dessa associação? Este departamento é fazer uma abordagem dos doentes agudos respiratórios, especialmente nas suas situações mais graves, as situações que requerem cuidados intensivos ou cuidados intermédios. Vamos fazer task forces, eu vou começar por uma task force da asma grave, decidir quando é que os doentes da asma vão ser ventilados invasivamente para tentarmos finalmente descer, pelo menos nos doentes mais graves, a taxa de mortalidade dos doentes asmáticos, que continua muito alta. Vamos fazer cursos de broncoscopia em doentes ventilados e as outras coisas são surpresas. Depois iremos mais tarde, mas temos muitos planos e gostaríamos que a SPP estivesse envolvida nisso. Legenda Adriana Zanotto